O meu pai está preso Eu sei que o meu pai errou O meu pai está repeso O meu pai está repeso Pelos erros que praticou Mesmo que se porte bem E deixe de ser intruso Eu sou e sempre serei Eu sou e sempre serei O filho do recluso Meu pai está sofrendo Nas grades da prisão Só eu te compreendo Só eu te compreendo Ninguém te dá perdão Cumpres o teu castigo Pagas à sociedade E eu sofro contigo E eu sofro contigo Até à liberdade Meu pai, meu amor profundo Não tenhas preconceitos Sabes que neste mundo Sabes que neste mundo Sabes que neste mundo Não há homens perfeitos Meu pai, tu regenera-te E viva a vida com brilho Este teu filho espera-te Este teu filho espera-te Vem salvar o teu filho Meu pai, meu pai Meu pai está sofrendo Nas grades da prisão Nas grades da prisão Só eu te compreendo Só eu te compreendo Ninguém te dá perdão Cumpres o teu castigo Cumpres o teu castigo Pagas à sociedade E eu sofro contigo E eu sofro contigo Até à liberdade Meu pai, meu pai Meu pai está sofrendo Nas grades da prisão Só eu te compreendo Só eu te compreendo Ninguém te dá perdão Cumpres o teu castigo Pagas à sociedade E eu sofro contigo E eu sofro contigo Até à liberdade